Fala, galera ligada no Chinagate. Aqui é Rodrigo Giraldele e eu estou muito feliz de gravar mais um Chinacast, o podcast do Chinagate. E você, quem que é? Eu sou o Diego Salles, responsável pelo marketing aqui na Chinagate e estou aqui mais uma vez dando aquela mão para a gravação do Chinacast aqui. Eu sou co-apresentador? Co-apresentador? Apresentador junto, né? Nem sei como é que fala, né? Quem apresenta um podcast é o quê? Um podcaster? Então, pode ser. E o que a gente faz? Sai um podcast e um videocast? Sai podcast, videocast, nuggets e tudo mais. O bacana é que quem quer importar está no lugar certo, né? Isso aí. Isso, 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 isso. Legal. Hoje é o seguinte, tema diferente, perguntas e respostas. Nós fizemos aqui uma, como que fala? Uma blitz, uma chamada, uma... Compilado. Um compilado das perguntas mais frequentes que nos fazem, tanto clientes, alunos, clientes de consultoria, alunos dos nossos cursos e também... Dúvidas em geral. Dúvidas em geral, pessoas interessadas. Eu rodei uma pesquisa com o nosso... nos nossos grupos de WhatsApp aqui da empresa. Time de marketing, sucesso de clientes, suporte, administrativo, vendas e operacional. E temos aqui várias perguntas que nos fazem. Provavelmente você tem alguma ou algumas dúvidas como essas e nós vamos responder aqui. Não sei bem se nós vamos responder todas, vai depender do comprimento, se a gente dividir em dois, mas vamos perguntando aí. Vamos indo aí, a gente vê onde parar. No caso são 31 questões, 31 perguntas e vamos ver até onde dá. E não está ordenado por prioridade, nem nada. Nem por frequência. São aleatoriamente as perguntas que mais fazem dos setores, nós colocamos aqui numa lista e vamos responder. Isso aí, vamos ver até onde dá e qualquer coisa a gente deixa um conteúdo aí no gancho para semana que vem. Tá bom então, vamos lá. Qual que é a primeira? Fechou? Vamos lá, Rodrigo. Primeira pergunta. Qual produto é mais lucrativo? Então, sempre tem resposta simples e resposta mais elaborada. Resposta curta e resposta mais complexa. Como tem bastante perguntas, eu vou sempre nas mais simples assim. Não há uma resposta exata para essa. O produto mais lucrativo é aquele que você tem melhor conhecimento de vendas. Porque o lucro tem a ver com o custo, que está relacionado com importação, mas o lucro tem muito mais a ver com o preço de venda. E o preço de venda tem a ver com o mercado, com concorrência, com estratégia de marketing. Vou te dar um exemplo, Diego. Nós estamos aqui usando alguns microfones. Se esse microfone for uma marca genérica, o preço é mais barato do que se for uma marca conhecida. Se ele tiver uma embalagem mais pobre, um plástico feio, o preço de venda é menor do que se ele tiver uma embalagem mais robusta. Então, isso tudo torna o produto mais ou menos lucrativo. Eu vejo pessoas importando o mesmo tipo de produto, algumas estão satisfeitas com a margem, outras não. Mas, via de regra, eu falei que ia fazer curto e não consegui fazer curto. É uma dificuldade. Eu sempre tendo a explicar direitinho, mas assim, o melhor produto, o mais lucrativo é aquele que você sabe vender bem. Ah, Rodrigo, eu não sei vender nada. Então, você tem que ter alguém na sua equipe que saiba. Gerente comercial, representante, alguém que entenda da parte de mercado. Se não, é tiro no pé. Isso mesmo. E pegando o gancho do que você disse sobre a embalagem, às vezes é o mesmo produto, mas em diferentes embalagens e a percepção de valor do cliente é muito maior. Então, fica a dica aí, né? Invista em valor. Agregue valor no seu produto. Rodrigo, quanto precisa para começar a importar? Eu recomendo aí, de 100 a 150 mil para cima, porque com esse valor, a maioria dos produtos serão viáveis. Só que, dá para começar com menos. A gente tem cliente que começou com 30 mil. Só que, quanto menos grana você tiver, menos itens diferentes você tem que importar e menos competitivo será o seu custo. Porque se você importa, sei lá, um adaptador desse aqui, de computador, e você está comprando mil peças, que deve dar, sei lá, 3 mil dólares, e o seu concorrente está importando 10 mil peças, obviamente, ele vai ter um poder de barganho muito maior. Só que, dá para ser viável ainda assim, em determinados ramos, não tem uma quantidade mínima específica. Eu acho que a dica é, se você tem pouca grana, foca em um produto, agrega valor e venda você mesmo ele no varejo. Exato. Hoje em dia, não tem nada mais lucrativo do que comprar na China e vender no varejo brasileiro. Isso mesmo. E aí fica uma segunda dica, estratégia é raio laser, né? A gente tem vídeo, tem podcast sobre isso, que a gente foca bastante nessa questão de um produto e tudo mais. E nós mostramos lá alguns exemplos que dá para importar um só produto e ser viável com pouca grana. Não é fácil, mas dá. Isso mesmo. Beleza, vamos lá. Qual a quantidade mínima que eu preciso comprar para ser viável? Então, depende do produto e depende do fornecedor. Você vai hoje no Alibaba, tem caras que te vendem 10 unidades e eu recomendo você sair fora deles, né? Porque é quase um varejo, né? Mas se você só tem grana para isso, ok. Se vai ser viável, eu já não sei, tá? É mais difícil ser viável. Tem fornecedor que te vende de 100 em 100, tem fornecedor que vende de 10 caixas, de mil em mil. Vai depender. Mais importante do que a quantidade mínima, porque isso o fornecedor vai te dar, é o dinheiro que você tem para investir. Legal. E aí, se você já tem o produto e o valor e tudo mais, baixe a nossa planilha de custos no chinagate.com.br barra planilha. Show. Que você vai conseguir fazer o custo do seu produto em 12 minutos. É isso, né? É. Legal. Chinagate, vocês têm catálogo de produtos? Não, 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 não. Errou, né? A gente podia colocar as vinhetas, né? Tereza, vinheta. Vinheta. Errou. Não, hoje em dia não se usa mais catálogo de produtos. Nós estamos na era da internet, baixa o Alibaba. Você quer um catálogo de produtos? Baixa o aplicativo do Alibaba no seu telefone e você tem lá o catálogo de produtos. A gente vai para a China, muitas fábricas ainda fazem catálogo de produtos, mas geralmente quando tem linhas bem estabelecidas, tudo. A maioria é assim, coloca na internet, vai vendendo e vai trocando e o catálogo, o papel, ele é pesado e ele é caro, né? Então quando você vai em feiras, aí você encontra catálogos. Quando você está comprando bem na internet, o teu melhor catálogo virtual é o Alibaba mesmo. Show. Vamos lá para a quinta pergunta. China Gate, você já tem simulação de custos prontas para me oferecer? Então, essa é uma boa pergunta. Porque assim, nós temos, a gente faz aí, sei lá, umas, vamos chutar aqui, umas 40, 30, 40, 50 simulações de custos todos os meses. Todos os meses. De diferentes produtos. De diferentes produtos. Só que sabe o que a gente vê? Às vezes o camarada quer importar, sei lá, aqui ó, falando pedestal de microfone. Pedestal de microfone. Aí você fala, pô Rodrigo, eu quero importar pedestal de microfone também. Só que daí a gente vai ver, o camarada, ele não quer o mesmo tipo de pé, não é o mesmo acabamento, não é a mesma embalagem, não é o mesmo peso, o tipo de material. Então mesmo sendo pedestal para microfone ou qualquer outro tipo de produto, cabo de iPhone. telefone, existem diversas qualidades diferentes, diversas simulações de custos e isso é pouco efetivo. E na verdade, Diego, eu não recomendo você importar o que os outros estão importando. É muito melhor você olhar para o que o teu cliente quer, seja um produto mais top ou um produto mais popular e você buscar isso. Do que simplesmente tentar criar atalhos aí e importar o que os outros já estão importando, sabe? É, justamente, não adianta, né? O negócio é ganhar o seu espaço. É. Show. É, mais um que está nessa mesma linha. Do depende. Não, do, se vocês já têm. Atalho. É, China Gate, vocês têm lista de fornecedores? É a mesma coisa, a gente tem, alibaba.com. A maior lista de fornecedores possível. É, cara, nem os clientes que importam efetivo muitas vezes compram dos mesmos fornecedores, ainda mais quem está começando a importar. Eu tenho, entendeu? Mas aí eu falo, as pessoas, poxa, eu já ouvi tanta coisa a Expediço, é engraçado, né? As pessoas falam assim, pô, mas você está pesquisando produto lá no Alibaba ou lá na feira, onde todo mundo vai? Eu falei, mas, ué, onde nós vamos pesquisar? Você quer que eu pegue um tuk-tuk nos confins do interior da China para achar um fornecedor, sendo que o cara que quer exportar? Ó, pensa você, você é um chinês e quer exportar para o mundo, onde você vai pôr o teu produto? Alibaba. Alibaba e nas feiras que você tem grana para participar aqui, né? Das maiores ali, a Canton Fair ou em atacados permanentes lá, como o de Yu. Então não tem muito segredo, o que falta mesmo é punch, né? Então, a pergunta era de lista de fornecedores, né? É, se nós temos listas de fornecedores prontas. Cara, é a mesma coisa, igual você falou do exemplo anterior, a gente tem aqui um monte de fornecedores que a gente pesquisa, mas o que garante que o fornecedor que eu pesquisei há dois meses atrás está com preço bom? Que ele vai entregar a mesma coisa? Não, tem que, é dinâmico demais hoje em dia, né? Então, por isso que a gente não usa lista de fornecedores. Show. Quanto vou pagar de imposto? Os impostos variam de acordo com o produto. Na importação são cinco impostos, IE, IPI, PIS, COFINS e CMS, tá? O IE e o IPI, eles dependem do tipo de produto. A PIS e a COFINS é quase igual para todo mundo e o ICMS depende do estado que você está importando, né? Não importando, é que você está estabelecido a sua empresa. Via de regra, a maioria dos nossos, das nossas importações, fica em torno ali de 80% de custo incremental. Não só de imposto, imposto, frete, seguro, despesas de porto, tudo. Isso para quem está importando assim, 100 mil ou mais. É muito comum dobrar o produto, dobrar o preço. Custa 10 dólares na China chegar aqui por 20 dólares, o dobro. E se você está importando em pequena quantidade, mais que o dobro, tá? Ou seja, está importando 50 mil reais, é muito comum ficar assim, 2.1, 2.2, né? Então, é mais ou menos isso. É, e é legal falar nessa questão que muita gente olha para o valor que vai ser pago de imposto, em vez de olhar para o valor que vai vender o produto. Exato. Você pode pagar 300% de imposto em cima do custo do seu produto, mas se você conseguir agregar um markup gigante nele lá, não interessa o valor do imposto. É verdade. Tem cliente nosso que, assim, o custo quase triplica, né? Ele dá lá 2.5, 2.6. Ou seja, paga 10 na China, chega por 26 aqui. Mas o cara está ganhando dinheiro, ele está importando. Está vendendo por 70, por 50, por 80. Então, pessoal, vamos olhar para o valor final do produto. Por quanto você vai vender esse produto, por quanto você vai vender no mercado. Por quanto você ganha, não por quanto você custa somente, né? Isso, justamente, justamente. Boa, 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 boa. Vamos lá. China Gate, vocês são uma trading? Sim, somos uma trading. Trader é o cara do meio, né? É o cara que negocia. Então, a trading, ele é a pessoa responsável por prestar serviços relacionados a, no nosso caso, importação. Então, a gente vai lá, tem todo o serviço que você precisa lá na China, embarcar, chegar no Brasil, fazer o serviço de despachante aduaneiro para entregar, né? Então, às vezes, a pessoa confunde, assim, trading somente com aquela questão do benefício fiscal ali e tudo mais. Mas o trader mesmo, ele é o intermediário, né? Ele tem as responsabilidades a respeito daquela importação ou exportação também e tudo mais. E ele presta um serviço, né? Relacionado àquilo que o cliente precisa. A gente sempre diz, para simplificar, você que está aí escutando ou assistindo, do momento que você está agora até a chegada do seu produto aí na sua empresa, até a nota fiscal de entrada por importação, a gente cuida disso. Através, aí, basicamente, de nove serviços que você pode contratar junto ou em partes. É isso que a gente faz. Pegando o gancho, vai estar o link aqui embaixo para o nosso atendimento. Se quiserem abrir atendimento conosco, estamos aí para ajudar. Beleza, vamos lá para a pergunta 9. Essa daqui, a gente até lançou um conteúdo, esses dias atrás, está ligado ao... Não, existe almoço grátis. Algum traga o seu almoço. ChinaGate, por que vocês cobram para fazer cotações? Por quê? Rodrigo Giraldelli, por que você cobra para fazer uma cotação? Por dois motivos. Um é óbvio, o outro não é. O óbvio é porque a gente tem uma equipe de 23 pessoas, tem um lugar aqui, um escritório, um aluguel, tem água. A gente existe, né? A gente existe, tem água, luz, telefone, essas pessoas ganham salário, né? Aqui tem internet, tem móveis, tem utensílios, tem... Festa de aniversário no último dia do mês, tem tudo isso. Tem tudo isso. A gente tem que pagar as contas. Então, quem paga a conta é quem quer que a gente trabalhe. Então, assim... E eu sou generoso, tá? Se você não quer contratar, está tudo bem. Faça você. E eu te ensino a fazer. Está lá no YouTube. Quase mil vídeos lá. Entendeu? Agora, se você quer que a gente faça, eu acho justo, quando a gente vai parar para fazer algum trabalho para você, a gente cobrar para fazer. Esse é o motivo óbvio. O motivo não óbvio é que ninguém dá valor àquilo que é graça. Eu já fiz muito custo de graça, bancando, né? Estava ali, pegava o meu tempo, parava, e a pessoa nem respondia as minhas ligações. Na época, ela não era nem WhatsApp, era SMS, e-mail. Foi há 84 anos. Faz tempo, hein? Então, você que não respondeu as minhas chamadas e fez eu trabalhar de graça para você, eu não faço mais isso e não deixo a minha equipe fazer. É isso aí, pessoal. Entenderam, né? Só tem valor naquilo que paga. E isso não vale só para o nosso serviço, não. Acho que, em geral, na vida... Na vida, é ser humano, né? A gente só paga... Só dá valor ao que... Só dá valor ao que sai do bolso. É, justamente. Tem uma pergunta aqui que eu acho que... Não vale a pena ser feita? Não, até vale. Eu acho que a gente exercitou o não para o cliente e ele acabou deixando essa, né? Por que vocês não fazem importação para mim? Pois é, porque, assim, no Brasil, não pode. Você não pode vir aqui e falar assim, olha, importa isso aqui para mim, me paga o dinheiro, eu importo tudo e mando para você. Isso chama ocultação do real importador. E, na verdade, pode ter um problema aí. Que é... Esqueci o nome agora. Ocultação é... Tem um nome jurídico para isso. Putz, esqueci. É ilegal. Então, para importar para você ou para qualquer um que está nos ouvindo, tem que ter empresa com radar. A gente pode fazer a importação por encomenda ou a importação por conta e ordem, desde que você tenha radar. Então, agora veja. Se você quer que alguém faça tudo isso para você, é simples. As pessoas já fizeram, são as importadoras. O produto está lá, é só ir lá e comprar. Agora, o que muitas vezes a pessoa quer? Ela quer o custo de China sem o trabalho de importar. Aí não existe, né? Não existe. A pessoa que... Quem faz todo o trabalho, geralmente são os nossos clientes, o importador, quando chega, ele vai vender com o lucro dele. Com certeza. Então, assim, se você não quer importar ou quer comprar a prazo, se você quer comprar a prazo ou não quer se incomodar, compra no Brasil. Aí os importadores estão aí e boa. Show. Vamos lá. Décima primeira pergunta. Por que você já não me fala logo o valor que o produto vai chegar? Porque isso varia, depende muito da quantidade que você quer comprar, depende se você vai pôr a marca. Então, a pessoa chega assim e fala, pô, mas você já não importou kit relação da CG125? Quanto fica? Se eu tenho essa informação e ela não for sensível, não for confidencial de algum cliente, eu até dou uma média. Só que daí, sabe o que acontece? A pessoa fala, então eu quero. Aí eu falo, beleza, aquele cara importou 30 mil dólares. Não, eu quero só 3 mil dólares. Ah, então o custo é outro. Putz, aí você falou que eu custo. Ah, não, aquela pessoa importou com caixa branca. Não, mas eu quero pôr a minha marca. Putz, aí já é outro custo, sabe? Ah, não, mas essa qualidade aí, deixa eu ver a amostra. Essa qualidade aí eu não quero, eu quero uma outra qualidade. Putz, então não é esse preço. Muda tudo. Então muda tudo. É igual você falar assim, quanto custo para construir minha casa? Você perguntar para o arquiteto, para o engenheiro. O cara vai falar, não, depende, tem que ver tudo. Não, mas você não constrói casa toda vez? Porque você simplesmente não me fala o custo da casa. Não, olha, pela média, uma casa de 100 metros vai te custar 150 mil. Sei lá, nem sei. Mas você quer porcelanato, sai mais caro. E aí, você quer melhor tinta, você quer o melhor acabamento? É a mesma coisa que a importação. São detalhes, são muitos detalhes que estão envolvidos. E que impactam no custo final do produto. Essa daqui é bem interessante. Então manda. Depois que eu fizer a minha primeira importação, posso fazer as outras sozinho? Ou preciso de vocês? Precisa sempre de um despachante aduaneiro. Se Deus quiser, nós. Mas se não quiser com a gente, você tem que sempre ter um despachante aduaneiro. Porque o importador não pode fazer o desembaraço aduaneiro das suas próprias cargas. Isso é legal. Até uma dúvida que eu recebi hoje foi justamente essa. Em qualquer processo de importação, se faz necessário o uso de um despachante aduaneiro. Sim. Porque somente o despachante aduaneiro vai poder dar entrada no sistema e nacionalizar a sua mercadoria. Acima de 3 mil dólares. Abaixo de 3 mil dólares tem importação significada. Boa, boa, boa. Legal. Mas se eu pagar pela pesquisa e não for viável, eu joguei meu dinheiro no lixo? Não. Você poderia nos pagar o dobro. Porque você ia gastar 50, 100 mil para ver se ia dar certo e deu errado. E por apenas uma pequena parcela disso, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, a gente fez todo o estudo e te mostrou. Ó, não vai rolar. Então, já que você ia perder 50, por que não pagar mais um pouco para nós? Justamente. Esse é um dos nossos principais serviços aqui, que é a busca por fornecedores confiáveis e o cálculo de custos. E é nisso que o Rodrigo acabou de falar. Com os fornecedores e o custo, você vai conseguir saber se é viável ou não é viável importar. E aí pode dar prosseguimento ou não. Lembrando que a gente só cobra pelo serviço, já não cobra pelo conhecimento. E o conhecimento está lá no próprio nosso canal do YouTube, nossos blogs e está tudo lá. A diferença é, você quer fazer? Então faça. E depois vem com a gente que a gente ajuda a importar. Ah, não, Rodrigo, eu não quero. Eu quero que vocês façam. Fazemos, estamos aqui para isso. Mas daí tem um valor, né? Isso é consultoria. Em suma, se você tiver o seu fornecedor e a ProForme Voice, se você quiser que a gente cuide apenas do processo de importação, a gente faz também. A gente procurou e a gente... Já achou no Alibaba, já negociou, já foi para a China, já foi numa feira aqui, encontrou o chinês, está tudo bem. Aí é só mandar para chutar para a Gol. Show. Quanto tempo leva para liberar a mercadoria se der canal vermelho? Depende muito do Porto e do Fiscal. Na verdade, mais do Fiscal. Não dá para saber, tá? Não dá para saber. Ele pode segurar uma semana, 10 dias, 15 dias, 30 dias. Por quê? Ele vai ter que ir lá fazer conferência física. Via de regra, pela média, né? Pela média, a gente tem visto aí em torno de 10 dias para liberar um canal vermelho. Show, show. De uma semana para outra. Deu canal vermelho essa semana, até a semana que vem libera. Aqui o camarada tem. Tendo tudo ok com a carga, né? Canal vermelho aí, para quem não sabe, é a conferência física. O Fiscal tem que ir lá e abrir o container e conferir. Agora ele pode conferir uma caixa, 10, 30, 40, 50. Entendeu? E lacrar de novo aqui, um lacro. Você abre um lacro de container ou não? Cara, eu nunca tinha visto um lacro de container. É, só não fecha, porque se fechar a gente não abre mais. Nunca mais. Legal. Então, ele tem que abrir o lacro e o lacro. Esse é o lacro que vem da China. É, lacra lá na China, vem aqui, daí abre, né? Ah, show. Eu via na importadora quando chegava o caminhão lacrado, mas o do container não. Ele não vinha esse, né? Vinha um lacre mais simples. Olha só, e você que está ouvindo o China Cat, você não vai ver o lacre. Vai sim, vamos tirar uma foto depois e postar no nosso Instagram. Vai estar lá, fechou? Show. Aí, ó. Vamos fazer a última agora e aí a gente corta e... E faz um parte 2? Isso, um parte 2 fica para uma próxima oportunidade. Show. Como eu tenho certeza que não vou perder o meu dinheiro? Como eu tenho certeza que não vou perder o dinheiro? Ó, você perde o dinheiro em duas circunstâncias. Se o fornecedor não for confiável e aí a gente garante isso fazendo uma inspeção, verificando se o cara existe, se a mercadoria está lá e tudo mais. E você pode perder o seu dinheiro comprando ali um produto sem fazer o cálculo de viabilidade antes. Que daí é igual a pergunta uma ou duas anteriores, né? A gente faz todo esse cálculo antes para saber que vai chegar no custo adequado ali para você, né? Vou colocar um terceiro ponto aí. Existem alguns hackers que podem monitorar a tua comunicação e informar uma conta corrente errada. É, a gente tem até um conteúdo sobre isso, né? Hackers na China. É, então daí você tem que sempre fazer um double check, assim, em dois canais diferentes, né? Tem vídeo disso, né? Isso, a gente vai deixar aqui o vídeo também para você assistir. E eu acho que tem aquela questão, né, Rodrigo? Quando você não faz com a Chara Gate e acaba fazendo coisa errada, pode perder o seu dinheiro, né? Exato. Sempre tem que ter uma assessoria especializada nisso. E fazer tudo certinho. Nada de meia nota, nada de... Cara... Maracutaia. Nada de maracutaia. Faz certo que você não vai ter problema. Quantas perguntas já foram? Foram 16, 15 perguntas. Finalizamos por aqui, fazemos uma segunda parte. Tá bom, então. Aí a gente tem mais um tanto desse. Isso. Então tá, para não ficar muito longo, pessoal, a gente encerra aqui a parte 1 e daí você pode ir para o próximo podcast ou para o próximo videocast, onde quer que você esteja aí, qual canal, para ver a parte 2. Se ainda não estiver lá, porque está em edição, mas daqui a alguns dias estará. Beleza? Então é isso. Eu sou o Rodrigo Giraldele, fundador de China Gate e estou muito feliz de estar aqui com vocês, junto com o... Diego Salles. Aqui da China Gate também, responsável pelo nosso marketing. Obrigado, Diego. E bora lá para o próximo conteúdo. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri